Bom dia, sou a Margarida Silva. Bem-vindos ao Diário. Começamos com o Jornal de Notícias. Apresenta um destaque para um exclusivo. Uma notícia que, sado de boa vista, está à beira da falência. O Tribunal chumbou o plano de recuperação de 40 milhões de euros. Se não chegarem a acordo, os credores podem impedir a venda de património. O inferno das drogas nos bairros do Porto. Cada vez mais o consumo é feito às claras. E em Braga, Lisboa e Aveiro, o problema está a tornar-se cada vez mais visível. Advogada em Braga, apanhada com a axista na cadeia, diz ter sido vítima de uma armadilha. Excessos serianas em hospitais privados. No público, Governo pede a Carlos Costa mais uma mulher no Banco de Portugal. Foi apresentada uma lista para a nova administração do Banco Central, mas o Executivo pediu pelo menos mais uma mulher no órgão. Paulo Núcio escondeu dos deputados números dos offshores. A Comissão Europeia apresenta hoje 5 cenários para o futuro da Europa. Construção começa a dar sinais de recuperação. Os resultados do PIB assim o devem confirmar. No Correio da Manhã, destaque para a Polícia Corrupto, que recebe 400 mil euros da PJ. Sete anos em que esteve preso, contaram para a administração. O inspetor apanhou 12 anos, mas ganhou o processo administrativo. Mitroglu empurra as águias para o Jamor. 29 milhões voam para offshores entre 2010 e 2015. O jornal I dá a conhecer os novos sacrifícios dos católicos com o início da Quaresma. O dinheiro oferecido às paróquias vai ser enviado para refugiados, cristãos, perseguidos e associações de apoio à maternidade. Paulo Rália, do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, diz haver um apagão nos relatórios de combate à fraude e vazão fiscal entre 2011 e 2014. Apresentam também uma reportagem de Carnaval de Torres Vedras, do lado daqueles que não podem usar máscaras. Na área desportiva, o jogo. Apresenta como título destaque. Só dá grego. Mitroglu decide o quinto jogo seguido. Novamente com polémica à mistura. O tribunal considera que o segundo golo das águias foi mal-validado. No Sporting, Juan Ramos estuda plantel já há um mês. O técnico é o escolhido de Madeira Rodrigues. No Futebol Clube do Porto, um dragão de combate. Esportistas acusam Benfica de coação. No Record, Mitroglu na capa. Mais dois para a coleção do jogador, que marca pelo sexto jogo consecutivo e deixa águias com um pé no Jamor. Jonas renova hoje. Sporting. João Ramos é treinador da lista A. Os leões apresentam as melhores contas semestrais de sempre. Futebol Clube do Porto. Lesão de Corona não é grave. Na capa da bola, um pé na final. Mitroglu lança o águia para o Jamor, com dois golos no jogo contra o Estoril. Juan Ramos é o treinador de Madeira Rodrigues. Futebol Clube do Porto. Maceia, Diogo de Olho em André Silva Ibrahimi. Na imprensa cor-de-rosa, anunciamos a caras. Carolina Patrocínio, peço desculpa, na passadeira vermelha dos Oscars e entre o desfile das Estrelas. Voltamos amanhã com novas notícias.